Comissão, registramos também com muito prazer a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente desta Casa. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura do ato anterior, considera aprovada e dá por sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar por posições desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do vereador Aloysio Boi, presidente da Câmara de Araraquara, publicado no Diário Oficial, em 16 de 12, encaminhado cópia do requerimento aprovado por esta Casa, em que solicita ao Governo Federal sejam criadas linhas de crédito desburocratizadas, destinadas às pequenas, médias, picoempresas. Do senhor Paulo Henrique Quiste da Silva, vereador da Câmara Municipal de Ouro Fino, Diário Oficial, publicado em 11 de setembro, solicitando que seja enviado a correspondência ao embaixador do cônsul da Itália, informando que o município se encontra apto para receber investimentos de empresas de capital italiano. Dois ofícios do senhor Leônidas José Oliveira, secretário de Estado de Cultura, prestando informações relativas ao requerimento 8247. Ofícios do senhor Guilherme Augusto Duarte Faria, secretário adjunto Estado de Desenvolvimento Econômico, publicado no Diário Legislativo, prestando informações relativas aos requerimentos 9085, 9086, 9087, 9088 e publicado no Diário Legislativo, prestando informações relativa ao requerimento 10.335, 22. Ofício do senhor Reinaldo Pazanelli Filho, presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, 31 de março, prestando informações quanto ao requerimento 9577, 21. Ofícios também do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 10.16.10.336 e publicados no Diário Oficial do Legislativo, 19.244, respectivamente. Registramos também e agradecemos a presença do professor Irineu conosco. Matéria, recebida a designação de relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, a quais designou como relatores. Projeto 35 e 36 ao deputado Dalmo Ribeiro. Projeto de lei 33, 48, 31, 35, 15. Primeiro turno único, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Projeto de lei 32, 51 ao deputado professor Irineu. Projeto de lei 35, 46, primeiro turno. E 31, 35, primeiro turno ao deputado Tiago Cota, nosso presidente. Faça-se a primeira fase da ordem do dia que compreende discussão e votação de pareceres e superposições. Temos em mãos, vamos chamar aqui a pauta. Projeto de lei 5.381 do deputado Antônio Carlos Arantes, aqui presente conosco. Sendo relator, o deputado Tiago Cota, e a pedido de sua excelência, vamos fazer em seu nome e leitura do parecer sucintamente. O projeto em estudo traz em seu texto original extensa normatização sobre o campo da ciência, tecnologia e inovação de Minas Gerais, com definições dos termos de instrumentos de apoio e estímulo à inovação, tanto no setor público quanto no setor privado. Normas de interação entre o poder público, as empresas e outras exposições. Argumento-se ao autor que o projeto é motivado por alterações do arcabouço jurídico brasileiro, referentes atos à área de inovação, especialmente emenda constitucional 85.20.15 da lei federal 13.342, que tornaram obsoleta, em norma geral, o tema Minas Gerais, que é a lei 17.348 de 2008. Em sua justificação, lembra o autor que Minas Gerais tem atuação destacada no campo da inovação do país, sendo proveitoso, assim, atualizar a legislação como forma de potencializar as iniciativas das exigências do Estado, bem como de buscar seus gargalos que persistem até a presente data. Entre esses gargalos, o autor cita o distanciamento entre os pesquisadores e o mercado de dificuldades burocráticas existentes para a prestação de contas referentes ao apoio público da inovação. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que o projeto está alinhado com as disposições gerais do planejamento do longo prazo do Estado, contido no plano municipal mineiro de desenvolvimento integrado, tem como objetivos, entre outros, induzir a cultura da inovação de Minas Gerais, garantir um ambiente de negócios favorável, empreendedorismo, incentivar a transformação de conhecimento dos negócios intensos de tecnologias em vistas a gerar empregos de qualidade e manter atuais talentos para o Estado. Entendeu a comissão jurídica que o Estado tem competência para dispor sobre a matéria. Segundo ela, a Constituição da República, no seu artigo 23, inciso V, atribui aos Estados federados competência para proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, a ciência, a tecnologia, a pesquisa e a inovação. Atribui também o artigo 24, inciso IX, competência legislativa concorrente para regular sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Entendeu ainda que a matéria não interfere nos órgãos do poder público. Por fim, o parecer da Comissão de Justiça relatou que o Poder Executivo protagonizou o diálogo com o autor com a proposta, qual fez chegar o relator da matéria naquele colegiado, uma proposta de um substitutivo que expande e aperfeiçoa o texto original, inclusive por meio de intensa participação da sociedade civil, de instituições ligadas a essa proposta que foi acatada pelo relator, resultando o substitutivo número 1, da qual a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade da matéria. No que é próprio desta Comissão, destacamos a Emenda Constitucional nº 85, de 20 de 15, Lei Federal nº 13.442, de 2016, trouxeram importantes modificações para o legal da ciência, tecnologia e inovação. Enfim, facilitaram a interação entre a universidade e o governo e o setor privado, entre todas as normas, assuntos complexos, com a cessão de recursos humanos, compartilhamentos, probatórios da remuneração, advinda da propriedade intelectual. Tal aperfeiçoamento visa apoiar a inovação e o desenvolvimento tecnológico do país. A despeito dessas mudanças, a legislação mineira, sobre o tema, ainda intercede, em larga medida, as inovações citadas nas nações federais. Em especial, a Lei nº 17.348, que está em vigor, que dispõe sobre o incentivo da inovação tecnológica do Estado, é ainda de 2018. Consideramos pertinentes aperfeiçoamentos trazidos pela Comissão de Constituição e Justiça por meio de substitutivo. Contudo, a semelhança que ocorreu quanto à emissão de aparecer para aludir da comissão fez o autor da matéria chegar a esta relatoria e a proposta do substitutivo, que expande e aperfeiçoa a matéria em relação ao texto original do substitutivo nº 1. Esse aperfeiçoamento, do mesmo modo, ocorreu com o substitutivo nº 1, são advindos em grande medida de colaborações contidas junto à sociedade civil e instituições do ensino superior. E, particularmente, já com apoio da autorização da Fundação Amparo à Pesquisa em Minas Gerais, FAPEMIG, que participe também como cotista de fundos e participações que invistam em várias atividades principais. Diante das inovações propostas, bem como a manutenção do aperfeiçoamento trazidas pelo texto nº 1, do substitutivo nº 1, acatamos a proposta enviada pelo autor que dê origem ao substitutivo nº 2, que faz parte integrante de nosso parecer. Assim sendo, apresentamos, estamos emitindo parecer pela aprovação do projeto de lei 5.381, de 2018, na forma do substitutivo nº 2, fazendo parte integrante de nosso parecer. Vamos colocar, então, em discussão o parecer. Senhores deputados que estiveram de acordo, nós vamos fazendo nominalmente, né? Simbolicamente, senhores deputados que estiveram de acordo com o parecer, permaneçam como se estão. Aprovado o parecer. Muito obrigado. Prosseguindo, temos o projeto de lei 25.38, da deputada Rosângela Reis, do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade imóvel do Estado. O relator é o deputado Tiago Cota, o nosso presidente. Com a sua autorização, vamos proceder à leitura de seu parecer. De autoria da deputada Rosângela Reis, do deputado Antônio Carlos Arantes, a matéria empígrafa e subdispor ao programa de estímulo à implantação de tecnologias de conectividade imóvel do Estado de Minas Gerais. O projeto foi distribuído às comissões de construção, justiça e transportes, comunicação de obras públicas e desenvolvimento econômico. A proposição e análise tem por objetivo dispor sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade imóvel do Estado de Minas Gerais para viabilizar a chegada da tecnologia na quinta geração. O projeto define finalidades para o programa, entre as quais se destaca de estimular a modernização da legislação locais que trata de implantação da infraestrutura de telecomunicações. Estabelece também que a implementação também se dará como medidas, sua gestão, governos locais e do texto base para o projeto de lei que dispõe sob normas para implantação e compartilhamento de infraestrutura e do suporte das comunicações. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposição na forma do substitutivo que apresentou a qual aperfeiçoa técnica legislativa do projeto suprime o texto que contém a sugestão do texto legal para os municípios. a Comissão de Constituição e Justiça argumentou que a indicação do texto referência do projeto de lei para os municípios equivaleria regulamentação da lei, portanto, da competência do Poder Executivo conforme o inciso sétimo do artigo 90 da Constituição do Estado. A Comissão de Transportes na Comunicação de Obras Públicas por sua vez entendeu que resultaria benéfica a manutenção do texto do projeto de lei no texto exemplificativo servindo com orientação para os municípios as quais desejam implementar a legislação local facilitadora da instalação de infraestrutura da telecomunicação móvel sem prejuízo à autonomia municipal para alteração da texto básico sugerido. A Comissão de Transportes e Comunicação entre Obras Públicas também mencionou que a matéria de semelhante teor já se encontra em vigor no Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei de Estadual 9.151 de 2020 e que houve audiência nessa Assembleia realizada no dia 8 de 10 de agosto de 21 da Comissão de Assuntos Municipais que debateu o projeto em análise ocasião que os pesquisadores representantes das empresas atuantes no setor de comunicações bem como os representantes do Poder Estadual Anel manifestaram favoravelmente a medidas pretendidas desta forma aludida comissão de mérito apresentou o substitutivo número 2 que incorpora as melhorias das técnicas legislativas sugeridas pela CCJ e retorna para a proposição do texto em anérico anexo e sugestão do projeto de lei municipal sobre a ótica do desenvolvimento econômico é urgente de fato que os municípios façam sua adaptação suas respectivas legislações para favorecer a implementação da quinta geração de telecomunicações móveis já que será um dos motivos dos grandes motores da economia mundial nesse século portanto nessa matéria além de interesses local constitui interesse regional e nacional ressalto também segundo especialista via de regra as estações transmissoras das radiocomunicações tecnologia 5 são equipamentos bem menores e discretos que aqueles que por gerações anteriores de modo que o impacto urbanístico paisagístico é expressivamente menor sobre a forma sob nossa perspectiva temos a oportunidade de estabelecer regras estaduais efetivas para o fomento da tecnologia da telefonia móvel da quinta geração no estado sem invadir a competência municipal de legislar assuntos de interesse local ressalto por fim que a proposição em exame está em sintonia com o mistério de desenvolver rapidamente a implantação da nova geração de telecomunicações móveis no Brasil diante o espaço tudo que foi exemplo em comunicação datada em 18 de maio a confederação nacional dos municípios manifestou a seguinte recomendação a confederação nacional dos municípios recomenda que os gestores adequam suas legislações urbanas e buscam e simplificar procedimentos da maneira de incentivar a instalação de antenas e equipamentos da infraestrutura assim sendo estamos concluindo pelo parecer opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei número 2 número 2538 na forma do substitutivo número 2 apresentado e o constante deste parecer vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem deseje manifestar vamos colocar agora em votação o parecer pergunto se os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o parecer gostaria também de parabenizar os autores deste importante projeto demonstrando que o município de Santa Rita do Sapucaí que é o berço da tecnologia foi a primeira cidade habilitada a manter o 5G eu quero parabenizar a Inatel quero parabenizar o prefeito Vander a Câmara Municipal todos que imediatamente fizeram todas as adaptações necessárias para o recebimento do 5G em seu município e agora com essa legislação com certeza teremos já uma legislação forte e legal e jurídica para também outros municípios que fazem o estado de Minas Gerais realmente uma legislação muito importante e eu quero saudar o município de Santa Rita do Sapucaí por ser o primeiro quanto a implantação do 5G assim sendo passa a segunda fase da ordem do dia compreendendo discussão e votação de proposições que dispense o plenário da casa temos os requerimentos vamos colocar em broco os requerimentos temos o requerimento do deputado Gustavo Mitter que requer que seja formulado congratulações do Minérios Itaúna pelos seus 50 anos deputado Carlos Henrique que requer que seja formulado voto de congratulação do Sr. Flávio Rosco pela sua recondução à presidência da FIENG temos o requerimento da comissão extraordinária de turismo e gastronomia que requer que seja feito com congratulações do Sr. José Eugênio Jaguiar com relação ao cargo diretor presidente do sindicato de turismo temos o deputado Dalmo Ribeiro que requer que seja formulado votos com concitulações ao Sr. Maurício Fidelli pela sua escolha para o cargo de cônsul da Itália em Minas Gerais do deputado Dalmo Ribeiro que requer que seja formulado voto de congratulação do Sr. Rafael Milagres Macedo Pereira para se por sua eleição como presidente do sindicato do comércio varejista do deputado Dalmo Ribeiro requer que seja voto com concitulações da Associação Comercial Industrial Empresarial Aciei de Itajubá pela passagem de seus 97 anos de exercício e o trabalho para a comunidade vamos colocar em votação os requerimentos senhores deputados que estiveram de acordo com os requerimentos que acabamos de ler em broco permaneçam como se encontram aprovado os requerimentos consultos nos parlamentares mesmo remotamente se desejo usar da palavra se tem alguma comunicação a ser feita nessa nossa reunião não havendo a presidência gostaria de agradecer a todos agradecer a deferência do presidente Tiago Cota desta casa em transferir essa responsabilidade para ler dois projetos o seu projeto de brilhante relatoria quem que era cumprimentar como também os outros projetos que pudemos já aprovar nesta manhã assim sendo agradecemos a nossa consultoria a nossa assessoria desta comissão essa ao nosso assessor Léo também que me acompanha quero agradecer a presença de todos determinando a lavatura dos trabalhos encerramos a presente reunião muito bom dia está encerrada a nossa reunião comissão o tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto